E nós estamos em Peixoto de Azevedo para falar da sexta edição do Fez Campas, que já tem data marcada, será agora no mês de julho. É por isso que eu converso com o coordenador do Fez Campas, que é o festival da canção aqui de Peixoto de Azevedo, que vai reforçar o convite e as inscrições estão abertas, Ciel Freitas. Muito prazer receber você aqui na TV Uruminas para a gente falar de um evento tão bacana que é o Fez Campas, já esperado aí pela população. Isso, Cláudia. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando sobre o evento, que já está na sua sexta edição, que é um dos eventos bastante esperados pelos cantores do município de Peixoto de Azevedo e região em si. E lembrando que nessa edição a premiação é um pouquinho maior, então toda hora a gente tenta aumentar um pouquinho mais a premiação para atrair até mesmo os competidores participantes. E já chega aí a 15 mil reais de premiação. Isso mesmo. A premiação dessa vez chega a 15 mil reais, divididas nas mais variadas categorias, que são ela Mirim, Infantos Juvenil, Categoria Góspel, Categoria MPB e Categoria Sertaneja. Tá certo. Ciel, começaram as inscrições dia 3 e segue até que dia que o pessoal pode se inscrever? Então, as inscrições começaram agora 3 de junho e vai até dia 25. Lembrando que como é limitada as inscrições, perigoso ela terminar um pouquinho antes. Então, entra lá no site da Prefeitura, os intérpretes de Peixoto, região, do estado, até mesmo fora do estado, que na edição passada estivemos com representantes fora do estado. Então, entra lá no site da Prefeitura Municipal, tem lá o linkzinho lá certinho, e baixa a ficha de inscrição, regulamento, lê certinho, envia para a gente a ficha de inscrição, para efetuar essa inscrição e estar participando do nosso evento, né? Tá certo. Ciel, para finalizar, qual que é a data para o evento daí? As inscrições você já falou, e aí o pessoal que vai esperar para curtir esse grande evento, que dia que vai acontecer e o local? Então, o evento em si, as apresentações, será no dia 18 e 19, o FESCAMPAIS. Porém, há 3 dias antecipados que tem um ensaio com a banda, que os intérpretes vêm até o Departamento de Cultura, tem toda uma triagem com os intérpretes, o ensaio antes do evento, e o evento em si mesmo é dia 18 e 19 de julho, na Vila Olímpica. Muito bem, tá aí, ó, tá feito o convite para todos os cantores de Matupá, Peixoto e toda a região, como Ciel disse, o ano passado nós tivemos aí cantores até de fora do estado, para você que canta, para você que gosta de festival, tá feito o convite, e a sexta edição do FESCAMPAIS, que acontece no mês de julho, aqui no município de Peixoto, de Azevedo.